Boa noite a todos, começando agora a coletiva de imprensa com o professor Marquinhos Santos, começando aqui com o Danilo Queiroz, do futebolês. Boa noite Marquinhos, prazer conversar com você novamente. Marquinhos, eu sei que tem a situação da partida, eu estou sendo o primeiro a perguntar, e normalmente a questão da partida está muito inserida, mas essa semana você teve pela primeira vez uma semana para trabalhar. O cara para mais de um mês o treinador, mais de um mês no clube, eu acho que você nunca teve um dia real para trabalhar que não fosse. Pós-jogo ou pré-jogo, sempre é assim, é pré-jogo ou pós-jogo. Essa semana você teve, e eu queria saber se você já viu em campo algo do que você trabalhou, se já viu alguma transformação, alguma mudança, algo que você pôde durante essa semana inserir no trabalho com seus atletas para que fosse colocado em campo. Boa noite. Boa noite Danilo, boa noite a todos. Vale lembrar que não foi uma semana, porque nós jogamos domingo, retornamos na segunda com viagem o dia inteiro, nos reapresentamos na terça e o time titular acabou não trabalhando em função do desgaste. Então nós tivemos aí quarta e quinta, e na sexta o pré-jogo, você já tem que baixar carga, volume, em função do jogo ser 16 horas. Parece simuleto, parece desculpa, mas não é. Mas já vi algumas situações em que trabalhamos sendo inseridas no jogo de hoje, não só por esses dois dias e meio que nós treinamos, mas em especial daquilo que a gente vem construindo, da pós-de-bola, da construção inicial, da fase inicial. E a equipe jogou, a equipe teve, no meu ver, um segundo tempo muito melhor do que foi o primeiro até em atitude, diria. Só que é lamentável quando se tem uma situação em que a gente tem que levantar sempre a arbitragem, em que o Daronco sempre com essa postura, o qual ele tem tido aí, prepotente, e acaba sempre chamando para si a responsabilidade de um jogo que estava até de certo ponto tranquilo de ser conduzida. O pênalti no Mendonça foi ridículo. E era um momento em que se ele marca e a gente faz o primeiro gol, levaria para o intervalo um 2x1, seria um outro cenário. E aí tu volta com uma expulsão logo de começo, com uma troca, onde nós tivemos que fazer duas trocas, né? A saída do Lindoso, a entrada do Rigonato, e aí a entrada do Castilho logo no intervalo. E aí tu já tem a expulsão do Richard, do Richardson, melhor dizendo, mexe na estrutura e naquilo que tu programou no intervalo. Mas, mesmo assim, nós conseguimos ter imposição no segundo tempo, conseguimos ter organização para saber defender e também contra-atacar. E saímos com o placar, no meu ponto de vista, que não foi justo por aquilo que a gente produziu. Acho que o placar mais justo seria a questão do empate. Marquinhos Santos, tudo bom? Sou Horácio, do Jornal Povo e da Rádio Povo CBN. Prazer estar falando com você novamente. Marquinhos, o Senado não teve um desempenho tão bom assim, a não ser na reta final do primeiro tempo, ou do segundo tempo, quando teve até um jogador a menos. Curioso, né? Mas eu quero que você destaque algo positivo, que foi o Diego Rigonato. O Diego Rigonato vem entrando com muita vontade, vem aparentando estar numa rodagem diferente até, porque ele acelera muito o jogo, atua em qualquer posição. Queria que você falasse um pouco desse reforço, que vem surpreendendo bastante. Contrato só até o final do ano, mas vem trazendo novidade positiva para esse elenco do Ceará. Eu só, na questão do não jogar bem, ou só jogar o último terço do jogo, que eu não concordo em função, até o momento do gol, o jogo estava controlado, né? Onde as equipes estavam ali, praticamente, fazendo um jogo tático de poucas oportunidades, tanto para um lado como para o outro. E nós sabemos isso, nós estávamos enfrentando o líder do campeonato, o melhor elenco, na minha opinião, do futebol brasileiro, um forte equipe, né? Em que a gente não poderíamos só atacar, ou apenas atacar de qualquer jeito. Nós tínhamos que buscar ter o controle, tirar a questão da bola do Palmeiras, para que nós pudéssemos organizar o nosso setor ofensivo, né? Infelizmente, perdemos o Luiz Otávio no aquecimento. É outro detalhe também que faz uma diferença enorme, querendo ou não, pelo entrosamento que se tem hoje de Messias e Luiz Otávio pela sequência, né? Não que o Lacerda tenha comprometido, ou tenha feito um mau jogo, pelo contrário, eu creio que ele tenha feito um bom jogo, sim. Mas tu mexe na estrutura onde eu já havia mexido do lado direito, com a entrada do Michel, até para proteger aquele setor. E aí tu tem que mexer, antes do jogo, numa entrada do Lacerda, né? Onde cria aquela instabilidade. Aí tu mexe na estrutura tática do jogo. Mas o Rigonato era outro atleta em que eu pensava em iniciar na titularidade, mas como é o meu procedimento de conversar com todo o atleta, né? O qual chega no clube, para que ele se sinta confortável, até para entender melhor, essa semana eu conversei com ele e expus a ele que pensava iniciar com ele a partida. E ele foi muito honesto, muito sincero. Pelo tempo que falta de jogo, muito tempo sem jogar, ele entendia que não... Ele iniciando a partida, não poderia render ele entrando no decorrer. Aí, logo que aconteceu a lesão do Lindoso, ele já foi alçado ao time colocado em campo, mas ele entraria já no intervalo do jogo, já seria uma substituição certa. Não sei se no lugar do Lindoso, do Lima, não sei. Mas seria uma substituição o qual ele suportaria 45 minutos. Sofreu um pouco, né? Dentro dos 45 minutos, que ainda falta ritmo, essa cancha para ele, mas ele é um cara que tem crescido muito nos treinamentos. Eu acho que essa questão de ritmo, né? E ele conhecendo, pela experiência dele, conhecendo o corpo dele, conhecendo a questão do ritmo de jogo, acho que ele foi muito honesto quando ele se posicionou e não estar adaptado a iniciar a partida. Pelo menos esta partida e gostaria de, pelo menos, ter mais meio tempo de jogo. Então, acho que ele foi muito honesto, né? Que gostaria de entrar no decorrer da partida e a gente tem que entender o atleta também que está chegando e começando a entrar na equipe agora. A última parte do jogo, eu creio que a gente soube nos organizar melhor, mesmo com a menos. Colocamos velocidade pelo lado do campo com o Vasques e com o Mendonça, né? E a entrada do Nino e do Vitor é que também nós pudéssemos dobrar os lados do campo para ter essa agressividade. Então, a equipe vem encaixando com a chegada dos reforços, né? Agora o Castilho também entrou com um ritmo, isso foi observado, totalmente diferente, né? Dos demais, errando e erra porque tenta, mas é um atleta que chega também para encaixar, para qualificar, ainda mais o elenco do Ceará. Aqui, Mário Kempis. Boa noite. Queria que você pudesse, na verdade, queria que você pudesse, por favor, projetar o jogo contra o São Paulo. O que você está esperando? Hoje você tirou, hoje você não escalou o Nino, eu esperava que você colocasse o Nino, esperava até que você viesse com o Zé Roberto, mas você escalou. Eu queria que você pudesse falar se você já, essa escalação tem alguma coisa a ver de rodízio, de que você já pensou alguma coisa para a quarta-feira, e o que esperar de quarta-feira? Que é um jogo, eu não sei se já chegou a ter, mas é um jogo histórico para o Ceará, para a torcida. Há uma expectativa muito grande, não só para esse jogo, mas principalmente para o jogo aqui do Caxalão. Claro que é uma outra competição, e uma competição em que nós temos tido muita competência para jogá-la. Eu disse isso aos atletas, a partir de agora, nós temos que focar e estar com a cabeça totalmente voltada ao São Paulo e à Copa Sul-Americana. O que passou agora, frente ao Palmeiras, fica para trás, que aprendemos as lições, não só desse jogo, mas eu acho que esse jogo, qualquer resultado poderia acontecer. Nós e Palmeiras, foi um jogo bem jogado. O que nos deixou insatisfeitos foi com o resultado lá e a atitude lá em Caxias. Esse resultado, sim, foi fora da curva. Hoje era um resultado em que a gente propôs em jogar e pagou o preço, pela questão de buscar o jogo, de tentar o jogo, contra uma equipe altamente qualificada. O São Paulo é outra equipe que vem crescendo na temporada, que vem tendo reforços também no decorrer da temporada, e o Rogério vem encaixar na sua equipe. A gente sabe da dificuldade que será o jogo, é um jogo de 180 minutos, nada se define no primeiro, mas eu acho que nós tiramos uma lição enorme na eliminação na Copa do Brasil, tendo o primeiro jogo como sendo crucial para a eliminação. Então nós temos que estar muito atentos. A partir de agora, a gente já começa também a rodar um pouco mais o elenco. Eu não gosto de desfigurar a equipe, dois a três atletas, em função dessa equipe multidisciplinar que o Ceará tem hoje, com fisiologia, a preparação física, a fisioterapia, departamento médico, a gente tem estudado os números, para que se possa dar um descanso, ou recuperar atleta que possa estar um pouco mais desgastado com risco de lesão. E aí a gente vai alçando esses atletas, mas de dois a três, para que não se perca, ou não se perca, totalmente a figura, ou a construção do modelo de jogo. Boa noite. Você falou até um pouquinho já do Rigonato jogando na partida de hoje, e também um pouquinho do Guilherme Castilho. A gente viu muitos momentos, você conversando com os dois à beira do gramado, realmente era para dar uma instrução maior, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre o Guilherme Castilho, que foi apresentado ontem oficialmente, e hoje já estreou com a camisa do Ceará. Bom, em relação aos dois, o momento que eu chamava os dois era justamente para ajustar movimentos táticos da partida, sendo que o Castilho pouco tempo, teve um treino apenas, no dia de ontem, mais um atleta que chega com o peso de uma grande contratação, e que tem personalidade, tem atitude, tem a bola parada, e naquele momento a bola parada poderia ser um fator a nosso favor, o tendo dentro do campo. Então a gente conversou muito ali para que se pudesse ajustar pela falta de entrosamento e tempo de trabalho com ambos. E ainda na perda de um jogador, estando com um jogador a menos, praticamente jogamos sem volante. Jogamos com dois meias, com três meias, com Vina, Rigonato e Castilho. O time teve coragem, teve personalidade. Então a gente conversou com ambos os atletas para ter esse ajuste mais tático no decorrer do jogo. São dois jogadores que vão, com certeza, acrescentar muito e agregar muito a qualidade de jogo do Ceará. Obrigado, Marquinhos. Obrigado a todos. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Bom final de semana. Boa noite.